A área com Luiz Fernando, mais um driblinho, passou pelo jogador Carlinhos, trabalhou fora da área, bota pela direita para Marcinho, vai cruzar a grande área, vai levantar, levantou, botou na área, vai testar o Dabinho! Gol! Gol! Gol gosta como Rodrigo Lindoso, é o pai da criança, que testada, que cruza mesmo rápido, ele apareceu como um raio para acertar e marcar o primeiro gol. Boa! 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 Lindoso! Rodrigo Lindoso, detona Lindoso! Rodrigo Lindoso, número 5 a 24, marca o primeiro gol do novo, o gol do Bom Dia! E que domingo legal, começa para o Botafogo, minha gente! Rodrigo Lindoso sai da frente, ele é o pai da criança, Rodrigo Lindoso! E foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá, o Rodrigo Lindoso! Zero!